Se você sabe o que é o amor Deixa crescer no seu coração A sementinha que vai brotar Para levar a salvação Foi o que fez a Virgem Maria Imaculada Conceição Foi o que fez a Virgem Maria Imaculada Conceição Oh Mãezinha do Céu A seu filho eu quero louvar Fazer o que a Senhora fez Amar, amar, amar Amar, amar, amar Se você sabe o que é o amor Deixa crescer no seu coração A sementinha que vai brotar Para levar a salvação Foi o que fez a Virgem Maria Imaculada Conceição Foi o que fez a Virgem Maria Imaculada Conceição Imaculada Conceição A seu filho do Céu A seu filho eu quero louvar Fazer o que a Senhora fez Amar, 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 amar Amar, amar, amar Amar, amar